E aí pessoal beleza meu nome é Ricardo Mendes seja bem vindo mais um vídeo no canal hoje a gente vai falar sobre High School of the Dead essa escola cheia de zumbis mulheres ali com bastante fanservice bastante tiro ali sangue para todo lado um dos animes que tem quase tudo de bom nele eu adorei esse anime pena que é só 12 episódios e a gente quer saber se vai ter segunda temporada pessoal até o final do vídeo a gente vai bater esse papo mas antes a gente iniciar vou te convidar a deixar aqui like se inscrever no canal que é muito importante e me responder a pergunta qual é seu personagem favorito primeira coisa que a gente tem que saber pessoal se vendeu bem mangá se o anime foi bem aceito se o material de blu-ray tudo ele foi aceito pessoal apesar que já tem 10 anos e durante esses 10 anos também foram vendido bastante material primeira coisa pessoal mangá blu-ray tudo foi bem vendido pelo tamanho do anime eles não tinha tanta expectativa e cresceu muito ele vendeu muito bem principalmente no exterior pessoal aqui no brasil todo mundo ama esse anime todo mundo gosta de ver as produtoras querem colocar esse anime no seu catálogo ali como a netflix e várias outras porque é um anime bem aceito é um anime muito bom então esse anime tem bastante aceitação o mangá também foi bem aceito pelo tamanho dele e as vendas ali foram razoavelmente pelo ano bem lembrando que tem 10 anos e durante esses 10 anos com certeza no início vendeu mais do que hoje foi caindo né pessoal vai cair infelizmente no esquecimento apesar que esse anime nunca caiu tanto todas as pessoas que eu converso já viram ele então é um anime bem aceito é que tinha um figura e blu-ray e tudo pessoal gera dinheiro então eles venderam muito então anime durante 10 anos aí ele parou parece 2010 mais ou menos então 10 anos aí tem gerado lucros para todo mundo ali então ele tem crescido gradativamente apesar que durante esses 10 anos pessoal ele teve uma curva mais para baixo porque no início aquele auge ele explodiu e depois ele foi mantendo só que essa esse declive que ele teve não foi tão grande não pessoal até hoje muitos conhecem esse anime então a possibilidade de uma segunda temporada em cima desse ponto sim ela é possível pessoal segundo ponto que eu considero mais legal mais importante é material se não tiver material como que eles vão fazer uma segunda temporada não tem jeito e na minha opinião tem material sim vou te explicar porque você concorda comigo primeira coisa é para fazer um anime talvez você não sabe tem gente que não sabe normalmente tem um mangá depois que o mangá faz sucesso eles criam um anime normalmente então nesse caso eram sete volumes desses sete volumes eles usaram quatro então restou três aí você vai falar comigo três dá para fazer a segunda temporada sim com três se eles aumentaram um pouquinho colocarem algumas cenas extras ou o mangá for bem rico eles conseguirem sim trabalhar isso eles conseguem sim fazer uma segunda temporada aí alguns vão perguntar não ricardo com três não dá é muito pouco porque se a gente for olhar uma lógica porque cada volume fez três e foram usados quatro volumes então 12 episódios uma matemática rápida então daria nove então fala não ricardo com nove é bem curtinho vai ficar ruim então se a gente vai entrar numa viagem aqui porque tem o mangá spin-off desse anime ele é baseado em comédia pô ricardo que tem a ver isso eles podiam pegar esse mangá que é um volume só que é do autor original ali e tipo colocar no finalzinho de cada episódio desses nove episódios e esses episódios podia se prolongar 12 é mais zoeira assim como o naruto não sei se você assistiu o naruto no final de vários episódios ali eles colocavam uma zoeirinha uma informação do anime e para aumentar o tempo outra coisa também que eles faziam se não quisesse usar esse mangá alternativo eles poderiam fazer flashbacks ali para aumentar esses nove episódios e bater os 12 naruto mesmo gostava de fazer isso muito eu até cansei de naruto que toda hora relembrava alguma coisa então ficaria um pouco chato mas daria sim para chegar aos 12 episódios agora vamos falar o terceiro ponto para mim é o pior na verdade esse anime é baseado no mangá então a gente precisa do mangá como a gente falou mas tem o material mas infelizmente esse mangá entrou em ato várias vezes por problemas parece que é uma maldição uma praga não sei te explicar o que isso ai depois que eu comecei a ler a história achei um horror parece que sempre acontece coisa ruim primeira coisa parece que o desenhista se não me engano passou mal ali tudo entraram em hiatus esperaram o tempo depois o autor queria voltar mas o desenhista estava com um novo projeto ali de outro mangá dele então eles não poderam continuar depois tentaram voltar veio um tsunami ali não sei se você lembra muitos anos atrás teve um tsunami ali que vacaiou tudo não sei se vocês lembram muito tempo e o autor não queria continuar a obra ali ele na verdade voltou parou por causa daquele problema porque não queria fazer uma obra falando de tragédia ataque zumbi apocalipse ali naquele momento que o mundo estava passando e eu achei até ético da parte dele ele deu um tempo de novo infelizmente e o pior aconteceu o roteirista morreu isso é triste não é caso de rir não mas a gente ri de tristeza porque o roteirista morreu pessoal então infelizmente o mangá ali entrou em ato com um tempo determinado porque o cara que tinha o roteiro ali que criava tudo morreu então como eles vão terminar a obra sem o roteirista pessoal isso deixou muito triste talvez você não sabia disso então ele morreu ficou bem foda como que eles vão começar uma segunda temporada sendo que o mangá ainda não acabou a história não fechou volta o mangá uma segunda temporada o anime bomba e não tem mais material pessoal acabou a gente vai ficar mais decepcionado ainda porque não vai ter continuação então tem possibilidades tem eles poderiam fazer bolar um final alternativo justamente nesses três episódios que faltam que a minha teoria principal e finalizar esse anime porque o desenhista não mesmo do roteirista não pessoal o desenhista é um e o roteirista é outro e o desenhista está vivo apesar que está fazendo outras obras mas com certeza ele sabe o final ou ele bolaria um final bem legal para esse anime eles iriam adaptar tudo e finalizar a obra na segunda temporada então minha teoria é essa eles iriam usar três volumes ali para fazer os nove episódios principais e nesses três últimos eles fariam ali o desenhista bolaria um final bem legal nesses três últimos episódios fecharia um anime legal com um final fantástico ali e no final colocaria uma homenagem para o autor ali para o roteirista pessoal seria bem legal finalizar um anime dessa forma na segunda temporada com um anime bem fechado pessoal e seria fantástico minha opinião é essa pessoal não sei qual que é a minha qual que seria a sua opinião para a gente ter uma segunda temporada ou como seria um final bem legal para a segunda temporada se você gostou desse vídeo não se esqueça do principal que se inscreveu no canal pessoal isso é muito importante para o nosso crescimento e deixa aquele like a gente está com a meta de chegar a 10 mil inscritos só falta você e deixa aí nos comentários qual é o seu personagem favorito o meu personagem é aquele gordinho da arma ali pessoal ele é fantástico o cara é apelão demais e um safadinho danado gostei dos outros mas ele eu choro e te rio quando eu vejo ele e você meu inscrito meu salve a todos vocês aí meu beijo meu agradecimento se não fosse vocês o canal não estava crescendo eu conto com o seu apoio desculpe não poderes dar salve por nome de cada um aqui o tempo é bem curto mas pessoal agradeço as suas contribuições seus comentários seu like a tudo mais até a próxima o que valeu